Depois da vigésima vez que a gente terminou Eu tô vendo que você mudou Do celular você mudou de louquinho Trocou da cerveja pro gin Realmente você mudou Só não mudou pra mim Não vou mais perguntar Se bebeu demais e tá Sem condições de dirigir Não vou mais me importar Nem mandar mensagem Cuidado aí na hora de ir Se eu sumi, você já sabe Que não tem mais exclusividade Pra te preocupar Se eu disser que acabou Seu copo de gin vira água com açúcar Se eu sumi, você já sabe Que não tem mais exclusividade Ai, preocupa Se eu disser que acabou Seu copo de gin vira água com açúcar Ai, preocupa Ai, bebê Se eu sair da sua vida Seu copo de gin vira água com açúcar Ai, bebê Não vou mais perguntar Se bebeu demais e tá Sem condições de dirigir Não vou mais perguntar Não vou mais me importar Nem mandar mensagem Cuidado aí na hora de ir Se eu sumi, você já sabe Que não tem mais exclusividade Ai, preocupa Se eu disser que acabou Seu copo de gin vira água com açúcar Se eu sumi, você já sabe Que não tem mais exclusividade Ai, preocupa Se eu disser que acabou Seu copo de gin vira água com açúcar Ai, preocupa Ai, preocupa Se eu disser que acabou Seu copo de gin vira água com açúcar Ai, bebê Eu vou mais perguntar Obrigado.